Fala minha galera, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Olha só essa questão que eu estou trazendo para vocês sobre matriz energética, é o assunto que está lá no edital e nós estamos trabalhando atualizado visando ele. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que cada vez mais pessoas possam vir para cá. Qualquer dúvida, se você quiser estudar focado, direcionado para o seu edital atualizado, é só me chamar pelo link ou zap que está na descrição do nosso vídeo. Vai lá, clica, adiciona aí nosso número na tua agenda, fala aí com a equipe do canal Historiografando que você será bem atendido, bem atendida, com certeza. Tudo ótimo? Vamos agora para a questão que diz o seguinte, os tipos de fontes de energia que participam da matriz energética brasileira vêm apresentando características sociais e econômicas variadas. Dentre as informações abaixo, assinalar o que se pode afirmar sobre a energia solar. Eu não quero aqui que você tenha o conhecimento, nesse exato momento, de todas que estão no seu edital, mas especificamente a energia solar. Então, essa questão, somente com os conhecimentos de energia solar você vai responder. Não vá pensando, não vá lá esperar na hora de sua prova, que a banca, quando for cobrar esse tópico na geografia, ela venha simplesmente perguntando, afirmando ou mesmo indagando alguma coisa o que é a energia solar. Não, nada disso. Ela vai ter que complicar. Todos nós sabemos o que é a energia solar. Então, isso não vai cair em sua prova. O que vai cair são esse conhecimento interno à energia solar. Um exemplo. Esse tipo de energia apresenta-se com duas ramificações. Eu vou fechar aqui para vocês duas ramificações de uso, sendo que uma delas é a on-grid, a mais agressiva na produção de poluentes dessa representação. Aqui, para você resolver, você tem que ter o conhecimento. Realmente, será-se esse tipo de energia solar, ela tem essas duas ramificações, ou são três, ou um, ou nenhuma? Como é isso, professor? Sim, pessoal. São duas ramificações de uso. Isso quer dizer que você tanto pode usar a energia solar na forma on-grid, quanto na forma off-grid. Isso eu não vou aqui especificar para você o que é on- ou off-grid, está certo? Isso é motivo, isso é momento lá do nosso curso. Aqui eu vou bater só a questão comentando ela para vocês. Mas, quero dizer que você tem a obrigação de saber o que é on-grid e off-grid para poder ficar bem mais tranquilo nesse tipo de questão. Então, sendo que uma delas é a on-grid, verdade, a mais agressiva, professor, na produção de poluentes dessa representação? Não. Então, tanto a on-grid como a off-grid, ela não tem essa característica de poluir. A on-grid é uma coisa que vai utilizar o sistema fotovoltaico ou também o sistema térmico. Mas ela não se difere da off-grid na questão de poluir. Porque essa é uma energia reutilizável. É uma energia limpa. Então, por isso que isso aqui nem vem que não cola nesse quesito A. Então, nesse quesito 1. Então, eu posso aqui cortar esse quesito 1 aqui, que ele está errado. Olha o quesito 2. Na forma off-grid, é possível desperdício do uso natural dessa foto de geração. Olha só. Na forma off-grid, quando eu cito ela, ela não somente exclusivamente tem desperdício. Na on-grid também temos desperdício. Tanto on-grid como off-grid, nós temos desperdício. Um painel fotovoltaico, por exemplo, ele não produz 100% do que ele está te oferecendo. Se ele for um painel aí de 100%, é mentira. Não existe ainda painéis de 100%. Sempre tem aí a dissipação da energia que é perdida. Ou seja, um desperdício. Então, tanto off quanto on, nós temos um desperdício. Então, essa questão aqui, esse quesito, desculpe, ele está correto. Não só na off-grid. Agora, se estivesse falando exclusivamente na off, aí a questão estaria errada. O quesito estaria incorreto aqui o terceiro. O terceiro ponto aqui de observação. A energia solar se caracteriza como fotovoltaico térmico. Verdadeiro, pessoal. Nós temos a fotovoltaica que utiliza painéis e a térmica que não utiliza painéis. A térmica, o nome próprio já diz, ela é um aquecimento da água através de quê? Do sistema solar. Das energias que são absorvidas pelo nosso planeta que vem da estrela Sol. Ok? Então, aqui está corretinho também o quesito 3. Olha o quesito 4. Tanto a forma on-grid quanto a off-grid são derivadas do sistema fotovoltaico e térmico. Sim. No sistema fotovoltaico, eu tenho um on-grid. No sistema fotovoltaico, eu tenho um off-grid. No sistema térmico, eu tenho um off e tenho um on-grid também. Então, por isso que isso aqui está correto. Então, sendo assim, vamos analisar as assertivas. A assertiva A diz, temos duas incorretas erradas. Nós só temos uma incorreta, que é o primeiro quesito. Letra B, temos três incorretas ou o contrário. Nós temos três corretas. Letra C, temos duas corretas? Não, 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 não. Na letra D, temos três corretas? Opa, isso aqui me parece um gabarito. Então, eu já vou marcar de cara aqui para vocês essa letra D de dado. Todas estão incorretas? Não. Então, turma, se você não entendeu esse negócio de on-grid, off-grid, se você não entendeu nada sobre fotovoltaico, térmico, ah, eu estou perdido, professor, eu estou vendo aqui que meu problema não vai ser mais o que todo mundo pensava. Meu problema vai ser, novamente, a disciplina de História e Geografia neste concurso. Então, veja que dá como canal historiografando, não perde tempo. Eu acredito que dentro dos professores que nós temos disponíveis para vocês, um dos mais completos é o professor Adriano e o professor João Caio. Por quê? Porque nós nos preocupamos em passar os detalhes. Nós nos preocupamos em trazer para você a informação não geral. A informação geral e dentro da geral sempre tem ali a pequena informação, que é o que a banca vai cobrar na tua prova. O canal Historiografando em Você é um modelo diferente de se estudar. Qualquer dúvida, chama no zap no link que está na descrição para a gente bater um papo sobre o nosso curso. Lembrando que, pós edital, aumentaram um pouquinho o nosso valor. Mas, para os dez primeiros ou primeiras que entrarem em contato comigo agora, neste exato momento, dez primeiros, ok? Eu estarei fazendo o preço antiguinho ainda para você. Tudo ótimo, pessoal? Então, chama lá para a gente conversar, bater aquele papo. Valeu!